Tereza, meu amor, boa tarde. Ó, Joely Moreira já questionando. Oi, Ais, estou chocada com essa Camila. Por que tudo isso? E aí eu te pergunto também. Por que tudo isso? Eu quero entender o que está acontecendo. Até por isso que o Lucas Pazim está aqui, para a gente poder, né, hablar um pouco mais. O que aconteceu? Nós tivemos a eliminação do Lucas Buda do BBB e hoje, né, como já é clássico, o Lucas foi tomar café com a Ana Maria Braga, mas desceu amargo esse café. Eu acho que o prato principal foi torta de climão. A Ana Maria abriu a entrevista com Buda, se desculpando por ter chamado ele de menino gordo no programa de ontem. Diz que falou com carinho, mas que talvez tivesse pegado mal. Ele disse que não se ofende, que ficaria muito feliz em ser abraçado por ela e que gostaria que esse encontro acontecesse logo. Sobre a Pitel, ele diz que foi uma aproximação por afinidade de gostos, mas que o principal motivo foi ele acreditar que ela era uma jogadora forte e disse que nutre uma amizade por ela e sempre buscou respeitar e que nunca iria ultrapassar esse limite da relação com ela e que não ia sair beijo. Acredita nisso, Leão? Acredita nisso, Lucas? Olha, eu acho que não. Eu acho que estava uma coisa ali rolando, é que ela, a Pitel, não deu o espaço, mas ele, por ele, eu acho que ele iria sim. Eu acho. Eu também acho. Eu também acho. Ele quis muito ali. E a coisa só não avançou, a gente só não tem mais cenas deles ali num possível romance, porque ela cortava. Ela parecia não querer cortar de vez, porque tinha um aliado, um amigo, alguém para trocar um carinho ali dentro do programa, mas ela não deixava a coisa ir para esse caminho, mas o Buda parecia querer sim. E ela, inclusive, a Pitel, é uma característica dela. Ela é muito charmosa, então ela fazia de um jeito assim que transformava em amizade. Ela pegava aquela tentativa dele e modificava para o público. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Perfeito. E aí nós temos uma questão que é a esposa do Lucas, o que ele falou. Ele disse, fiquei muito mal e cheguei a pensar em desistir quando ela não apareceu lá no Almoço do Anjo, mas desistir não é uma opção para quem vem de onde eu venho. Sobre a reação da esposa aqui fora, não imaginava, mas disse que só ela sabe como se sentiu e que não cabe a ele julgar. Quer se acertar com ela de uma forma que seja positiva para os dois. Ele disse o seguinte, é difícil assimilar todas as informações, não é fácil. Ela tem que fazer o que acha que deve. Ela é uma mulher adulta com muita capacidade. Vou respeitar esse tempo, também preciso de um tempo. O meu jogo não se resume a isso. Eu fiquei 90 dias na casa. E aí nós temos aqui uma nota de vergonha, uma nota de fubanguice. O que é uma fubanga, Lucas Pazinho? Você pode explicar para o nosso público o que é uma fubanga, fulano é uma fubanga. O que isso significa? Eu não sei, Iaz. Eu queria que você me explicasse o que é uma fubanga, porque você sabe. Sabe aquela pessoa que você vê que tem umas atitudes chatas, esquisitas, cafonas? Você fala, nossa, como o fulano é fubanga. Às vezes, a fubanga ou o fubango pode ser uma pessoa linda. Ai, nossa, mas tem umas atitudes de gente, entendeu? Que está sempre se fazendo de coitada, como diria a Nicole Baus, passa o dia inteiro de havaianinha fazendo cara de coitada pela casa, entende? Que não tem autoestima, que não tem axé, que não tem brilho. Resumindo a isso, é uma pessoa sem axé. É uma fubanga. Todos nós aqui conhecemos mais de uma, inclusive. Vários fubangas. É uma fubanga. Para com essa fubanguice. Acordar de manhã, se maquiar, ir na Ana Maria Braga chorar por causa de ex, atitude de fubanga. É, isso, olha. Isso esclarecido. Leão, deixa eu só... Só para não esquecer. Fubanga e agora loba. O que é uma loba, Leão Lobo? Você... O Leão Lobo é uma loba. Falando por quê? Fala na cara, se coloca, é uma loba. Diga aí, Leão. Desculpa ter te... Não, loba é uma mulher esperta, uma mulher inteligente. É uma Fernanda, né? É uma mulher que se coloca bem e tal. Eu acho legal. É, a fubanga, engraçado, eu tinha uma impressão da Camila pelas redes sociais, pelo que estava acontecendo ali, que ela era uma mulher forte, guerreira, que tomou uma posição bacana, nossa, falei, nossa, que mulher é essa, né? E, de repente, quando a gente viu hoje, lá na Ana Maria, a gente viu uma coitada, realmente, de chinelinho de dedo ali, né? mal arrumada, arrasada, realmente mudou completamente a nossa visão sobre a Camila. E, quer dizer, sabe o que eu fiquei pensando? Que o jeito como ele fala dela me passa uma coisa assim, de que ela era importante para ele, sabe como muleta, como esteio, para ele poder fazer as coisas dele e tal? Então, essa saudade que ele dizia ter dela, me passou que era só uma coisa assim, de uma necessidade que ele tinha, de uma pessoa ali que o segurasse, entendeu? Para ele poder fazer o que ele quer da vida, né? As coisas dele sociais, que são bacanas e tal. Me passou isso. E aí, porque, pô, nem ligar para ela de madrugada, né? Também, quer dizer, se ela foi fubanga, ele foi, não sei como é o nome que a gente pode dar para isso. Foi fubango, né? Ô, Lucas, você acha que esse relacionamento já estava ali subindo no telhado e pela forma como ele lidou, pareceu que, ah, grande abraço, foi bom e continuou? Olha, eu acho que sim. Assim, eu percebo que esse relacionamento não era uma coisa já, ah, muito linda, das Mil Maravilhas. Ela já tinha falado, Ela deu uma entrevista lá, falando que ela já tinha rolado uma suposta traição antes, né? E isso já tinha deixado o casamento meio abalado. Aí, depois, ela fala dele de uma forma que parecia que ela não confiava nele. Porque se eles tiveram uma conversa do tipo, ah, se você tiver vontade de ficar com alguém e não me exponha, parece que ela já estava prevendo que algo poderia acontecer, né? Então, parece que o relacionamento ou não era um relacionamento muito bem conversado, como o da Pitel pareceu ser, né? Parece que o marido ali, o namorado da Pitel, estava muito bem resolvido com tudo que ele viu no programa. Ou seja, era um relacionamento já, aparentemente, bem resolvido antes do programa. E o deles não. O deles tinha umas crises ali. Acho que isso ficou muito claro, né? Então, assim, de repente, foi uma oportunidade, uma possibilidade de acabar uma coisa que já não estava dando certo também, né? E que, por isso, o Lucas, não estou justificando não, tá? Mas pode também ter se entrado no programa um pouco mais aberto a viver umas outras experiências. o que faltou foi o diálogo ali, né? Podiam ter comunicado um com o outro que a coisa já não estava bem e que cada um ia para o seu lado quando acabasse. Perfeito. Olha, você que é uma aqui... Era uma relação nada saudável, no mínimo, né? Nada. Parece, parece mesmo. Vai deixando seu like. Ó, lembrando que o superchat está liberado, tá? Tem um superchat aqui. Quando a gente puder ler, Paulinho, você fala, por favor. E vai deixando o like, tá? Se não for por mim, que seja pelo Lucas Pazin, pelo Leon Lobo. Por favor. Que não são tubangos, que são lobos. Mas olha, a Ana Maria levou um advogado no programa para falar sobre direitos em divórcio. Nota da produção. Vergonha alheia. Achei, e quero a opinião de vocês, que foi na contramão de como a produção do BBB lidou com essa notícia. Quando o Buda saiu, ele conversou ali com o Ed, com a Thaís, e achei que conduziram muito bem essa questão. o Ed falou com ele que a permanência dele no programa não se resumia só a esse episódio, que ele teve outros momentos e falou, se você quiser conversar, enfim, nós estamos aqui abertos. Inclusive, fica aqui o selo loba e lobo para Ed, Gama e Thaís Versosa que não foram fubangos ontem. Achei que foram super profissionais, porque afinal de contas, gente, por mais que o Buda tenha errado, imagina, você fica três meses dentro de uma casa. Quando você sai, você não tem casa, você não tem esposa, você não tem cachorro, você não tem mais nada. Então, eu achei que a produção Dona Maria foi, tratou a questão muito diferente de como a produção do BBB tratou, eles tiveram cuidado. O que você acha, Lucas? Você tem alguma fofoca de bastidor para me contar? Uma notícia, alguma coisa? Tenho, tenho. Eu vou primeiro fazer uma análise do que eu achei e depois eu vou contar algo exclusivo aqui que eu guardei para o nosso Splash Show, que é, eu conversei ali com as minhas fontes envolvidas no Mais Você e vou trazer os bastidores aí do que rolou. Mas, primeiro, fazendo uma análise aí, eu acho que é o seguinte, a produção do BBB, do programa do BBB, teve um cuidado que combina com o que a gente está acostumado a ver ali na Globo. Um cuidado ali, eles são mais cuidadosos, até um pouco mais chapa branca, a gente costuma falar, que é quando, eles estão ali seguindo uma linha que não vai muito para o sensacionalismo, não extrapola muito do que a gente já está acostumado ali, não expõe muito as pessoas, a Globo não é muito de expor ali. E aí, quando a gente vê o Mais Você, o Mais Você parece ter feito de uma forma meio descuidada esse encontro deles, né? Porque, assim, foi nos minutos finais, ela entrou ali, ela falou o que ela tinha que falar, tudo muito arriscado, muito ousado da gente ver, porque a Camila poderia ter falado grandes besteiras ali, né? Ao vivo, ela estava ao vivo, como é que uma ex, que estava com raiva, querendo vingança, coloca ela ao vivo, a gente não sabe o que ela vai falar, o que ela pode falar. Foi um risco muito grande e que não combinou com o que a gente tinha visto no BBB. Então, a gente vê um programa da emissora indo por um lado muito cuidadoso, hoje no Central Splash, eu e o Chico elogiamos isso, que foi por um lado muito cuidadoso, acho que esse papo no bastidor, antes dele entrar para a entrevista do Eliminado, foi importante, e a gente vê a mesma emissora com o programa no dia seguinte que parece não ter tido cuidado nenhum. Eu estava apavorado pela cara do Buda, né? Porque assim, ele olhou ali e falou, nossa, essa mulher entrou ao vivo, o que ela vai falar, o que ela vai me expor? Então assim, expôs demais o Lucas Buda, arriscou demais o programa ali nesses cinco minutos. E olha, eu sou super a favor da fofoca, do conteúdo, da gente aproveitar e fofocar mesmo, mas foi muito arriscado. E aí pareceu, e não à toa está sendo bastante criticado nas redes sociais, que o Mais Você foi bastante descuidado com o Lucas Buda. Foi uma enrascada, o Mais Você e a Ana Maria Braga meteram o Buda numa enrascada muito grande ali. Ele foi muito exposto, ele foi pisoteado pela mulher ao vivo, porque ela falou da saúde dela, das questões dela, ela apareceu com uma cara ali que parecia que ela tinha acabado de sair do hospital, não sei, que estava muito mal, assim. E isso também é uma forma... Tipo chantagem mesmo, né? É, e humilhante ali para o Buda, né? Porque ele ficou com um muito errado na história. O Mais Você com essa entrevista, com esse final, colocou ele com um muito errado ali. E aí, quando a gente vai resgatando a gente que está na fofoca todo dia e que já viu a Camila, belíssima, loba, já tentou ser a loba ali, né? na performance dela, a gente vê ela ali com essa cara de parecer que estava doente mesmo, foi estranho de ver. Cadê aquela mulher poderosa? Não falou, por exemplo, né, Lucas? Não falou das publis que ela fez. Exato. É engraçado, né? Faltou confronto, assim. Se quisesse colocar a Camila, beleza, eu sou super a favor do conteúdo e da fofoca, como eu falei. Mas, assim, faltou o confronto, faltou a Ana Maria, tinha que ter confrontado ela também, sabe? Não teve tempo, porque parece que ela entrou ali no final, só um problema de conexão, mas, assim, se fosse para colocar da forma que foi, era melhor não ter colocado. Ficou muito humilhante para o Buda e ficou muito desproporcional ao que a gente tem visto nos outros programas, no cuidado que o BBB teve. E a conta cai para um só, que é a TV Globo. A criticada dessa história toda é a TV Globo. Então, assim, acho que não tiveram esse cuidado aí. Essa é a minha análise, não sei o que vocês acham. O que você acha, Leon? É, então, eu acho que foi o dia da Globo ser a Record, né? Parecia o domingo espetacular, né? De repente, né? Realmente, né? Porque Fubanga, a Record, se esmeram em ser Fubanga. Gosta, né? Gosta de ser Fubanga. E aí, de repente, a Globo surpreende todo mundo, logo de manhã, no café da manhã, sendo Fubanga tanto quanto a Record. Quer dizer, foi muito feio. Porque, enfim, dá uma imagem de que foi um erro de produção mesmo, né? De que foi um erro de visão e tal. E de falta de contato com o próprio ser globo, né? Porque se no programa lá da Thaís e do menino do Ed, eles foram elegantes, ela foi totalmente deselegante, Ana Maria, né? Já tinha sido deselegante e chamar ele de menino gordo um dia antes. E aí foi pior ainda tratar ele desse jeito, né? Dizendo que, ah, então, eu gosto de você, não sei o que, e de repente, apronta uma sacanagem, né? que parece coisa de má intenção, né? Coisa de gente pequena, coisa de, né? Que a Globo, normalmente, a gente até, você falou chapa branca, a gente até critica muito a Globo, porque é muito chapa branca, com seus artistas, com tudo, né? E de repente, foi o contrário, foi vil, né? Essa atitude da produção da Ana Maria, não sei nem se foi ela que teve essa ideia, sei lá, mas a produção dela foi vil, e jogou a Globo lá pro, né? Pro chinelinho de dedo, como você falou, né, Iasi? Sobre a Camila, gente, vocês que, primeiro, vocês que estão aqui, tô vendo a opinião de todo mundo, entendeu? Tô vendo o que vocês estão falando, a galera também achando estranho o que a Camila fez, mas vamos lá, você que não assistiu mais você, que tava, enfim, dormindo, descansando, primeiro deixa o seu like, que é muito importante pra gente, se inscreve aqui, e agora eu vou te contar o que aconteceu, afinal de contas, ao final do programa, a Ana Maria chamou a Camila pra poder conversar com o Buda pela primeira vez, e aí a gente tem o que a Camila falou, a Camila disse o seguinte, acho uma pena, nosso primeiro contato ser assim, mandei uma pessoa de nossa confiança, entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro, esperava um pouco de hombridade dele, de me contratar na madrugada, o que não aconteceu, queria dizer, Lucas, que lamento muito, eu tentei, você sabe que eu te apoiei, tentei cuidar de você, até quando vi que não conseguiria cuidar de mim, ela contou, ter sido hospitalizada diversas vezes, durante o confinamento de Lucas Buda, e disse, eu esperava de você, nesse último momento, um pouco de hombridade, de tentar me contatar, enviei uma mensagem pra você, e você optou por não receber, e ela falou, é isso, boa sorte, se a gente conseguir conversar, bom, não desejo nada de mal pra você, sinto muito por isso, mas mantive minha promessa, de cuidar das coisas, até o fim, como prometi que faria, a Camila disse, que precisa se cuidar, e novamente lamentou, que o primeiro contato, tenha acontecido ao vivo, durante mais você, continuou dizendo, mas agora, preciso me cuidar, perdi 20 quilos, em 30 dias, e estou com problemas de saúde, uma pena, que é a primeira vez, que consigo falar com você, ser com o Brasil todo vendo, esperei sua ligação de madrugada, até o final, ao final, Ana Maria agradeceu a Camila, e disse ao Lucas, que o Brasil o ama, o ex-BBB não respondeu, a ex-esposa, aí, tem a galera aqui do chat, falando que a Camila, ó, estão falando que a Camila está certa, que ele expôs a Camila primeiro, e aí eu, enquanto mulher, falei muito mal do Lucas Buda, aqui, quando tudo aconteceu, e continuo mantendo a minha opinião, eu acho que ele errou, por quê? Sou do tímido, o combinado não sai caro, se temos um acordo monogâmico, e para mim, o flerte já é interpretado, como uma traição, então não flerte, porque aí você está me traindo, e isso é o acordo do relacionamento, de cada casal, Pitel e o marido, tem uma relação aberta, o que não significa também, que eles vão ficar com qualquer pessoa, que apareça na frente deles, eles têm esse direito só, às vezes não querem exercer, normal, agora, acho que, essa história do, ah, primeiro que, desculpa, Camila, estava com você até o fim, amor, não dá para justificar você aparecer, nove horas da manhã, de coque, uma cara de sofrida, triste, sem um corretivo, quando a gente sabe que você, fez luzes, que você foi no cabeleireiro, no esteticista, igual a burguesinha do seu Jorge, feia era uma coisa que você não estava nos teus stories, e fora dos stories, Camila, para que essa cara de triste, acho inclusive, entendeu, eu tenho autoestima baixa, mas eu jamais apareceria na frente do meu ex, depois de meses, depois de ter me esculhambado, eu vou aparecer feia, não, eu vou aparecer linda, justamente, para ele ver como eu sou, ah, mas a mulher só presta quando está montada, e as, não gente, mas a gente assistiu, muita usurpadora, muita novela mexicana, para saber como é que se faz, uma boa cena de vingança, não é você aparecendo, entendeu, destruída na frente da pessoa, pô galera, espera aí, agora, ela está errada, de querer, enfim, fazer justiça, entre aspas, com relação ao que ele fez com ela, não, só acho que, não dá para cobrar, um posicionamento do Lucas, quando ela expôs, ele e a família, até, não dá mais, sejamos aqui também, gente, vamos ter bom senso, a irmã do Lucas, teve problemas seríssimos de saúde, assim como a Camila, também teve, e aí eu não estou dizendo, que uma, um caso é mais grave, do que o outro, não é isso, a questão é, imagina, Lucas, você sai do Big Brother, descobre que o Saúl, fez e aconteceu aqui fora, a tua família, com o perdão da palavra, fodida aqui, esculhambada, todo mundo tendo que lidar, com esse monte de coisa, porque estava ruim para a Camila, agora imagina para a irmã do Buda, o melhor amigo do Buda, estava ruim para todo mundo, ele que estava lá dentro protegido, e aí você ia ligar de madrugada, primeiro, sinto muito, que nosso contato tenha sido assim, você tinha a opção, de não responder, Camila, você podia, ter ficado no conforto do celular, oi, tudo bom Camila, aqui é da produção da Ana Maria, a gente queria que você aparecesse ao vivo, não, obrigada, eu falo com meu marido aqui em casa, você, você quis, se expor dessa maneira, aí chega lá, e Lucas, eu sinto muito que tenha sido dessa forma, foi uma escolha dela também, ele que não teve escolha, ficou sentado lá com cara de paisagem, enquanto a mulher aparecia ao vivo, podiam ter resolvido de outra maneira, mas, aí vai perder o engajamento? não vai, e mais uma vez eu digo, o corno sabe, o tamanho do seu chifre, quer expor, não quer expor, vai monetizar, não vai monetizar, é uma escolha dela, ela foi exposta primeiro por ele, mas acho, e aí quero a sua opinião, Lucas, e depois a do leão, que chega a um lugar, que fica disproporcional, sim, não está errada, eu acho o seguinte, eu vi muita gente questionando aqui no chat, ah, então o Buda é um santo? Não, a gente tem falado dos erros do Buda, o programa todo, a gente já falou muito, e uma coisa não justifica a outra, né, eu acho que o que acontece é o seguinte, a Camila, hoje, ela já tinha, para mim já tinha, mas hoje, não restou mais dúvidas, que ela assinou o papel dela de biscoiteira, eu não estou falando se ela está certa, ou se ela está errada, por ter sofrido, não, acho que, eu entendo o lugar da Camila ali de sofrimento, mas o que ela fez, ela não se preocupou, não só com o Buda, que talvez ela quisesse uma vingança, mas com ninguém, ela só se preocupou com ela ali, e ela coloca no lugar de biscoiteira, porque, para mim, ficou parecendo que ela não quer, não quer resolver essa situação, de forma alguma, ela só queria aparecer, ela teve a oportunidade de aparecer, né, e nem apareceu bonita, como ela vinha aparecendo antes, arrumada, poderosa, como ela vinha aparecendo antes, ela fez questão apenas de aparecer, e isso, para mim, foi muito ruim, foi um tiro no pé dela, acho que o personagem também, porque, por mais que a gente saiba que o Buda e a Camila, são pessoas ali que estão vivendo uma situação difícil, eles têm um personagem na mídia, né, o personagem da Camila, se perdeu total ali, cadê aquela mulher que quer dar a volta por cima, e quer, sabe, fazer as publicidades e tudo, se perdeu, então, assim, eu fiquei triste de ver a situação do que aconteceu hoje, e não passou verdade, passou apenas uma pessoa querendo aparecer na TV. Eu acho que ela foi, acho que a palavra certa, foi outra personagem que apareceu hoje, né, ela fazia uma personagem, hoje ela fez outra, e essa de hoje é uma personagem vil, né, uma personagem pequena, né, uma personagem de chinelinho mesmo, como você falou, de dedo, né, uma coisa, eu acho, eu gosto dessa imagem, porque, sabe, de mulher que fica falando mal do marido no portão, né, porque ela falou para o Brasil inteiro, essa história de dizer, eu fiquei doente, eu estive internada, sabe, essa chantagem barata, é realmente gente que tem baixa autoestima, né, então, quer dizer, ela vinha como uma personagem guerreira, forte, que fazia até o Brasil torcer por ela, e de repente ela jogou tudo isso no lixo hoje, e pior ainda foi a produção da Globo fomentar isso, né, sabe, que coisa feia, que coisa rasteira mesmo, né.